E se Jacó descer um nível baixo, Labão vai descer um mais baixo ainda, por que pregador? Porque ele vai usar as ovelhas para enganar Jacó, e eu vou dizer algo aqui com muito temor, que Deus me guarde, que Deus guarde os pastores aqui, que Deus guarde essa igreja, que Deus guarde essa liderança, no que eu vou dizer aqui é muito sério, existe uma espada de justiça, apontada para a igreja brasileira, e nós veremos no decorrer dos dias, Deus ferir com essa espada, os que estão usando de engano com as ovelhas, os charlatões de púlpito, profissionais do evangelho, artistas gospel, que cobram cachês absurdos, cheios de exigências, falsos profetas, que revelam conforme o que viram no Facebook, revela CPF, placa de carro, conforme pesquisaram, que andam usando a igreja, para enganar, para comprar seus jatinhos, para viver luxando, para patrocinar festas mundana, de seus filhos imorais, líderes que não socorrem o órfão, nem a viúva, estão usando o rebanho, para aleluia, agradar a si próprio, e as suas vontades, e os seus desejos, mas uma espada de justiça, vai descer na igreja brasileira, e o sangue de Jesus, vai lavar, chega, os que vivem de engano, não podem permanecer, na congregação dos justos, Deus vai pegar esses charlatões do evangelho, porque Deus tem, ainda existe, pelo menos sete mil que não se dobraram, ainda tem obreiro sério aqui, ainda tem crente sério aqui, aleluia, louvado seja Deus, eu vou liberar uma palavra profética, sobre a igreja, o Brasil para Cristo, em Itapuranga, Goiás, aleluia, vocês são os remanescentes, que Deus vai usar nessa última hora, para pregar o evangelho da verdade, para levar a palavra da verdade, a casa caiu para esses charlatões, uma geração verdadeira, está vindo aí, quem acredita, levante a mãe da glória, Deus! aí ele volta, e detalhe, quando ele veio, ele deitou, teve um sonho, e uma escada descia do céu, anjo descia, anjo subia, só que Deus fala com Jacó agora para ele voltar, porque Jacó era aquele homem que tudo que botava a mão, prosperava, é aquele homem que viu o céu aberto, e anjo descendo, e anjo subindo, aleluia, mas, ele tinha deixado um problema latrax.